Fala galera, beleza? Vamos fazer um vídeo desse carro aqui? Pois aqui é um Chevrolet Prisma, modelo que vai de 2012 até 2019 Aqui nós fizemos a instalação do Manimus N500, segunda geração, que é a geração nova que chegou Recebemos agora o container, muitas unidades Central galera, sem o que falar, é top Esse carro aqui está com o comando, com os controles, mas ele não tem O cliente queria que a gente instalasse para ele o volante Porém o chicote do carro está todo cortado A gente não consegue instalar Mas a gente indica o pessoal, uma galera que pode instalar para ele Uma novidade, desculpa o palavrado do caceta que eu descobri agora Eu particularmente não gosto de usar, mas tem cliente que gosta Então o que acontece? Você vem aqui, nessa Manimus N500, o Z-Link faz a função do Android Auto e do Apple CarPlay Então está aqui, ele fazendo o Android Auto Detalhe, sem fio Está conectado nesse Samsung A9 aqui Eu não posso prometer para vocês que vai funcionar sem fio Porque a fábrica me orienta a vender com fio Porém você pode testar no celular Nesse Samsung A9, que é meu, está fazendo o Android Auto sem fio Galera que gosta de usar, agora mesmo eu estava falando com um cliente que quer uma para um Onix 2023 Com o Android Auto sem fio Só que só testando na hora para saber O Apple CarPlay eu sei que faz com fio ou sem fio O Android Auto aí você já precisa A gente precisa ver e testar direitinho Beleza? Então está aqui Nimos N500 é uma quadricor Com 2GB de RAM 32GB de memória Central 100% plug and play Não corta fio, não faz nenhuma alteração no carro Mantém todas as funções originais Aqui no caso desse carro Eu não peguei para saber se ele tinha câmera de ré original Mas se tivesse ele manteria Aqui engatei a ré Ela já entra automático A barra Funcionando tudo normalmente Se tiver o sensor de estacionamento ele vai aparecer normalmente Tudo isso sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação no carro A gente está falando aqui Vou repetir mais uma vez a configuração É uma central quadricor com 2GB de RAM 32GB de memória Tela Full HD Que é a nova tecnologia HD Que é de alta definição IPS Pode olhar de qualquer angulação Que você vai enxergar a tela normalmente Um ano de garantia A gente está trabalhando para também dar dois anos de garantia nela Então se a gente tiver alguma novidade eu passo para vocês Confiabilidade do equipamento Top Eu não estou falando aqui para vender meu peixe não Todo mundo conhece o nosso trabalho E sabe que se a gente tem que falar mal a gente fala E a gente não é de contar história A gente trabalha com essa N500 Com o modelo N500 da Nimos Há 5 para 6 meses Nunca voltou uma para assistência técnica Ah Alberto, isso é impossível Não, não é impossível Ou você vendeu muito pouco Vendi, deve ter vendido pouco Mas 250, 300 unidades É pouco, né? Então nunca voltou nenhuma Graças a Deus E até brinco Já falei em outros vídeos Quem está acostumado A ver os meus vídeos Que eu espero que ela não comece a dar defeito Agora que eu elogiei Tanto a N500 quanto a N1000 A N1000 então é mais absurdo ainda o negócio É 18 meses que a gente trabalha com eles Com o modelo N1000 E até hoje voltou uma só para assistência Que ela deu um defeito logo em seguida Que a gente instalou Na verdade a fábrica autorizou e nós trocamos Mesmo assim passou o software E resolveu o problema Era software o problema Tá? Então não estou prometendo aqui Que a gente troque equipamento Nada nesse sentido Estou apenas relatando os fatos Que nós passamos Hoje para mim A marca mais confiável no mercado É Nimos Em termos de durabilidade Tá? E de equipamento Também é uma das melhores Aí eu Todo mundo sabe Que eu coloco Nimos e Icon Na mesma Vamos dizer Na mesma plataforma Tá? No mesmo No mesmo padrão Centralzinha vem Já com DSP Não é um DSP Igual da N1000 Mas ela tem uma boa qualidade de som Completa Já está com Se eu não me engano Já vem com Android 12 Vou confirmar aqui Mas eu acho que ela já está vindo Com o 12 E eu estou vindo com o 11 Não Já é Android 12 A versão anterior Era 11 Tá ok? Então tudo isso Sem cortar nenhum fio Sem fazer nenhuma adaptação Equipamento Custo-benefício Fantástico É muito bom O custo-benefício dela Então se você quer As pessoas perguntam pra mim Deixa eu virar aqui Pra falar com vocês As pessoas perguntam pra mim Ah A linha DAC Que a gente tem hoje É a DAC Que é mais barata Que a Nimos N500 Diferença de 500 reais Em média Qual você colocaria No seu carro? Eu Nimos Não tenho nem o que discutir A DAC É um bom equipamento É um equipamento razoável Ela tem Ela Oferece O que é o custo dela Então tem um modelo Com 1 GB de RAM E 16 GB De memória interna Ela é um pouco lenta Mas ela vai te dar O Android Vai te dar O espelhamento celular Vai te dar A câmera de reto Do que você necessita Se você realmente Não tiver condições De migrar Pra uma central Um pouquinho melhor A gente tem ela disponível Mas Se você me perguntar Eu acho que eu partiria No mínimo Da Nimos Da Nimos N500 Pra cima Eu acho que é muito Importante isso Pra que você Tenha um bom equipamento Não adianta você Gastar aí R$1.800 R$1.900 E não ficar satisfeito A Nimos N500 Com certeza Você vai ficar bem satisfeito É bem legal O equipamento Galera E muito confiável Tá bom Então vou mostrar aqui Pra vocês Na tela inicial Ela tem O GPS offline Tem o produtor De música e vídeo Tá Configurações De veículos A Equalização De som O bluetooth Que permite você Fazer e receber Ligações Sem a necessidade De pegar No smartphone Tá ok Reproduzir música Via bluetooth Rádio AM FM Tá Se for um veículo Que tem rede Ele vai acessar As informações Do carro E você vai conseguir Fazer Essa configuração Do carro Direto na tela Tá ok E ela tem aqui O cardápio De webs Que são os aplicativos Que já vem Instalado na central Então muito importante Que Comprou a central Android Você vem aqui Na play store Coloque um gmail De preferência Que não seja O seu gmail Pessoal Tá Ele vai permitir Que você atualize Os aplicativos Já existentes Na central E baixe Novos aplicativos Também Tá Aí ela tem Spotify Aze Netflix A gente tem aqui Youtube Pro Youtube Normal Você tem aqui Alguns ícones novos Que eu nem tinha visto Ainda Você consegue Dar um blackout Na tela O som continua saindo Dá um toque Ela volta Então tem bastante Eu vou me familiarizar Bastante aqui Com esses aplicativos Novos E aí eu vou passando Pra vocês aí Conforme a gente Vai instalando Porque essa central Aqui vende muito Vende bastante Graças a Deus E a parceria Que a gente tem Com a Nimos Hoje é fantástica Não tem nem o que falar Confiam na gente Assim como você Cliente confia No nosso trabalho O dono Do produto Essa não é Uma importação Nossa É da Lumina E aí É só gratidão Pelo Pelo que eles fazem Pela gente aí Pela força Que eles dão Beleza Então tá aí Centralzinha instalada Essa etiqueta Aqui é da película Tá galera Eu não vou tirar A película Original Que vem de 9 E aí qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Nosso whatsapp É 011 947009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Então bem legal Aqui é o A questão do Android Do Android Auto Sem fio Eu realmente Curti Beleza Então qualquer dúvida Chama a gente aí A gente tá aí Pra esclarecer Já tem mais de 100 unidades No estoque Qualquer dúvida É só chamar Valeu Tchau